Foi uma noite bastante comum para mim. Estava de folga no fim de semana e não tinha planos de fazer nada produtivo durante esses dois dias de descanso. Peguei alguns lanches e bebidas e me acomodei no sofá para assistir a um filme bobo e passar o tempo. Lá fora, uma tempestade estava bem mais intensa do que o normal, com trovões tão fortes que pareciam cair a menos de um quilômetro de distância. Geralmente, eu gosto do clima chuvoso, mas essa tempestade estava um pouco fora do comum até para o meu gosto. O que definitivamente não foi reconfortante foi quando ouvi algo bater na minha porta da frente. Foi apenas um único baque, o que me fez pensar que o vento tinha jogado alguma coisa contra ela. Levantei-me para verificar e, ao abrir a porta, fui atingido pela chuva e pelo vento, mas não havia nada lá fora que pudesse ter batido na minha porta. Tão confuso estava que acabei saindo mais para fora para procurar algo perto da minha varanda. Sem encontrar respostas e só ficando encharcado pela chuva, voltei para dentro. Seja lá o que fosse, parecia que tinha desaparecido. Minha camiseta estava completamente molhada, então subi rapidamente as escadas para trocar de roupa e me secar com uma toalha. Enquanto estava lá em cima, ouvi de novo um estrondo alto batendo na porta da frente. Isso me assustou e murmurei para mim mesmo enquanto tentava recuperar a calma. Esperei por mais algum som, e então desci as escadas e olhei por cima do corrimão para a porta da frente. Meus olhos se arregalaram quando vi que a porta estava aberta, com a chuva entrando e tudo mais. Corri rapidamente para fechar a porta o melhor que pude, mas a maçaneta estava danificada. Eu ainda não tinha ideia do que tinha acontecido, honestamente, pensei que fosse um tornado ou algo assim. Claro, logo percebi que era algo muito mais assustador do que o imaginava. A poça que se formou dentro da porta tinha várias pegadas de sapato enlameadas se arrastando pelo chão. Com a porta meio encaixada na moldura, eu a deixei como estava e comecei a seguir o rastro de lama e água pelo corredor. Não sei porquê, mas de alguma forma, eu me senti preso ali com quem quer que estivesse dentro. Sei agora que deveria ter fugido imediatamente, mas no momento, acho que o medo e a adrenalina me fizeram agir fora do comum. Quando virei a esquina que levava a sala de estar, vi um par de botas velhas encharcadas espalhadas pelo chão, e o rastro de pegadas que eu estava seguindo terminava ali. Olhei para cima. As luzes estavam apagadas na sala, e só havia um pequeno sofá e uma poltrona, atrás dos quais quem quer que fosse poderia estar escondido. Foi só então, enquanto eu encarava o quarto escuro, a poucos metros de uma pessoa desconhecida, que percebi que precisava sair dali o mais rápido possível. Peguei meu telefone no sofá da sala e corri para fora, na tempestade, procurando abrigo embaixo de uma árvore enquanto ligava para o 911. Depois de alguns minutos, eles chegaram. Quatro policiais entraram na minha casa e, um minuto depois, saíram arrastando um homem pela chuva até o carro deles. Ele parecia completamente fora de si. Não sei como descrever melhor. Seu cabelo estava comprido e os olhos afundados. O mais perturbador é que, depois de o trancarem no carro, entrei novamente com um policial, e eles disseram que o encontraram escondido debaixo do sofá. Ou seja, todo o tempo que fiquei olhando para o quarto escuro, ele provavelmente estava olhando de volta para mim. Pior ainda, encontramos uma marreta atrás do sofá onde ele estava escondido. Obviamente, ele a usou para arrombar a porta, mas o que mais pretendia fazer com ela é um mistério. Espero que ele fique preso por um bom tempo, caso contrário, provavelmente viverei paranoico pelo resto da minha vida. Se gostou dessa história de terror assustadora, se inscreva no canal, compartilhe e curta o canal.